Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui na Câmara, em frente da Câmara dos Vereadores Hoje aqui a galera do Ligerinho resolveu correr atrás do seu prejuízo Reivindicar os seus direitos, que é de fato de direito Aí nós ouvimos diversos vereadores, veja aí na imagem Olha o que falou o vereador Rosalves, que teve gente presa com água até o pescoço Olha o que falou o vereador Coca Nós conseguimos vencer naquele momento de grande perseguição Desses pais de família que não querem nada do poder público Só querem trabalhar A gente vem passar a gestão, entrar a gestão E esses homens, esses pais de família são sempre humilhados e massacrados Mas eu estou com a galera do Ligerinho, o que vocês estão reivindicando? O que nós estamos reivindicando nesse momento é a legalização do nosso Ligerinho no município de Lauro de Freitas Até porque o Ligerinho hoje é uma realidade Enquanto a cooperativa que não dá um suporte melhor A outra cooperativa Nós fazemos o melhor Por isso que nós estamos aqui reivindicando E eu tenho certeza que quem vai ganhar é a população Estamos querendo só simplesmente trabalhar Infelizmente a CETOP montou um acampamento em cada ponto das cooperativas Para não deixar a gente trabalhar Enquanto o nosso sistema de transporte da cidade está caótico O trânsito na cidade está caótico E tem um batalhão de funcionários da CETOP Impedindo que a gente trabalhe Enquanto o trânsito dentro de Lauro de Freitas está todo atravado Com a palavra o secretário Olinto Capitão Futuro Major Olinto Eu quero saber o seguinte O que é Ligerinho? Olha, Ligerinho, vocês não sabem É carro particular, de pessoas particulares Faz o transporte E cobram, acho que é menos ou igual transporte Igual ônibus, né? Nós cobramos menos O valor da passagem é menos O trabalho que nós prestamos à comunidade É com qualidade Eu tenho certeza que a população está feliz E está bem, se sentindo bem Com o transporte do Ligerinho Que hoje é a realidade do município de Lauro Só para vocês terem uma ideia Quanto é o transporte aqui em Lauro de Freitas? Hoje gira em torno de R$ 2,75 a R$ 3,00 O Ligerinho, mas o ônibus, o Buzú R$ 3,00 também, o Buzú R$ 3,70 Quer dizer que o Ligerinho é aquele carro Que pode levar 3, 4 pessoas de vez Não é o modo É igual mototáxi É igual Uber É igual táxi Mas é muito mais barato Muito mais confortável Essa galera que está criando esse tipo de modalidade Sabe? Aqui em Lauro de Freitas Continue em nossa programação E prepare-se para a segunda parte Música 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 Legenda Adriana Zanotto